Tá? Ó, o Cássio mandou aqui Tadala, eu sei que você já falou do negócio da prisão Mas pra quem não viu como eu O que aconteceu ali de verdade? Cara, foi uma prisão ilegal E fui preso injustamente pela mídia Porque queriam mídia em cima de mim Foi uma operação ridícula Que fizeram, tá? Me prenderam sem provas nenhuma Deduzindo que meu produto era um produto ilegal Tomar vergonha pra polícia, pra quem participou disso aí Porque, pelo amor de Deus, como você vai prender uma pessoa Sem sequer ter uma prova, né? Assim, ô Renan, você está preso agora, tá? Eu acho que tem veneno aqui na sua água Eu acho que isso aqui não é água, é veneno Você está preso Aí quando eu mandar pra polícia E ver que não tem veneno, aí você está solto Basicamente isso, eles deduziram Ah, eu acho que aqui tem algo de lixo Tem droga aqui, eu acho Foram na minha casa, me prenderam Como um traficante, um molizante Um monte de coisa Distorceram tudo Entendeu? Foi uma coisa ridícula Nem que eu vou ganhar uma puta invenção agora Mas beleza Mano Prenderam do nada Mandaram pra perícia Isso aí Detalhes desse processo eu não vou entrar agora Mas, mano Assim, não tinha nada O próprio MP foi favorável Viu que não tinha nada de lixo Negócio Entendeu? Não tinha nada comigo Contraram uma arma e granada Disseram que foi comigo Mas é uma mentira Não tinha nada na minha casa A arma era do Robson Que foi policial da Força Tática Então ele tinha uma pistola na casa dele lá Que era de uso dele Só que ele não usava mais Ele saiu A pistola era dele E como ele não usava Ela estava com o registro atrasado Porque ele não usava Estava lá jogada Ele não pagou pra renovar Isso conta com um posto ilegal de arma Então foi a única coisa O B.O. que ele respondeu E as granadas Que também foi outra mentira Porque eu falo assim Uma coisa é a mídia Ser sensacionalista Uma coisa é ser tendenciosa Uma coisa é aumentar as coisas Outra coisa é mentir É caluniar Você pode aumentar Mas não mentir Ah, o Renan Estava estuprando Não estava Você não pode mentir Não mentir Ah, mas a mídia é tendenciosa Pode ser A mídia é sensacionalista Pode ser Agora mentir Estava A Fela foi encontrada com duas granadas Não tinha nada comigo Muito menos granada Então é mentira É uma calúnia Beleza Aí as granadas Que estavam com ele Na verdade eram bombas De efeito moral Que eram dele Da força tática Que ele carregava Com o material dele Que era um material de descarte Bombas não letais Estavam vencidas já Ele ia jogar fora Mas ele joga fora E ele guarda o gol de recordação Como souvenir Só isso Entendeu E aí Fizeram a reportagem lá Tudo mais Crente que Tinha coisa de errado E viram que Que não tinha Então Eu acho que Antes de atirar Pergunta Antes de prender Tenha certeza Para não sair Fudendo com inocentes Que não fizeram nada E querendo fuder com a vida De muita gente Que já aconteceu Em vários casos De pessoas inocentes Serem fudidas Principalmente pela mídia De ter sua vida Social destruída Que sorte que não foi o meu caso Porque eu tenho pessoas incríveis Fãs incríveis Que me defenderam Para caramba O Léo Estrona Me ajudou muito Fazer o clipe de me defender O Vitor O coreano Muita gente me ajudou muito Mas Minha namorada também Que está aí Me deu um puto apoio Também Nas redes sociais Mas claro Eu tive Foi um desgaste Inclusive Para falar alguma coisa Para dar um ponto Sobre o que aconteceu Ela estava em Pernambuco Quer falar alguma coisa? Falou alguma coisa de mim Não sei Deus paixão Nem com a boquinha Acho que a gente encerrou Na verdade É isso galera Foi uma palhaçada Mas está tudo certo Estou aqui Estou bem Foi tipo filme mesmo O cara bateu na sua porta E falou Eu tenho um mandato Sim Só que assim Quando eles foram na minha casa Na verdade Eles foram meio do caso E cara Eu tinha certeza Que eu ia ser preso Eu tinha certeza Que eu ia ser preso Falei mano Já aconteceu Até com o Toguro Foram na casa dele lá Uma investigação Que acharam que ele estava Canabolizante Uma época Pegaram o celular dele Foi 2017 isso aí Pegaram o celular dele Pegaram as coisas Para análise Mas não prenderam ele Foram de bolso Eu falei Os caras estão investigando Uma denúncia Vão levar Vão recolher o meu material Vão fazer uma análise Ok Os caras estão cumprindo O trabalho deles De boa Depois que eu descobri A tramóia toda Que tinha a mídia envolvida Desde o começo Que eles queriam Criar reportagem Que eles me prenderam Por causa disso Aí mano Fiquei nojado Fiquei nojado Da situação Porque não precisava me prender Eles prenderam Pela mídia Pela reclar Entendeu Não vou nem ficar citando Muito o nome Não, não é Mas assim Vocês sabem né Então assim Pô isso que foi muito Muito chato Entendeu Mas E cara Meu celular Aprendiu até agora Com eles Ah é Quando isso aconteceu com eles Vem cá Meu celular Tá prendido Meu notebook Né cara Então assim Foi um prejuízo financeiro Que eu tive bem grande Nossa Tem a cadeira Faz o mesmo esquema Junta aí Cadê a cadeirinha? Que coisa Que coisa A cara dele Vai um pouquinho mais pro lado Eu sou a namorada dele Eita Ao vivo Tá ao vivo? Tá Ai eu esqueci Tem como não cortar essa parte não? Não Então conta Conte Acho que eu não queria focar muito Nessa parte de prisão Mas você chamou ela pra falar Não Tá vai falar alguma coisinha Aí pode ser Mas tem que puxar sempre o microfone Tá? Quando for falando Vai falar Tem que falar bem pertinho dele Quando Quando Aconteceu isso Eu tava em Pernambuco Né? E Tipo assim Minha família não conhece ele ainda Pessoalmente Nem nada E toda minha família é de Pernambuco Sim Daí Minha prima que ficou sabendo Que ela viu no TV Ai ela me ligou E falou Nossa Esse namorado tá no TV Ai eu Como assim? Por que ele tá no TV? Tipo Ai eu já fiquei pensando Meu Deus Boteu o carro Morreu Já pensando em um monte de besteira Daí ela falou Não Ele foi preso Nossa Mas por que? Tipo Como assim? Ai eu fui ver a reportagem Com minha mãe Ah Tranquilo Fala lá mãe Prazer aí Já te apresentando aí Não A mulher não conhece tudo É Só minha mãe Ah Só mãe já Mas Vovô Pai Irmão Ninguém conhece E Daí a gente assistiu a reportagem E passou Eu ia lá Tipo Mó cena É horrível Assim E eu não sabia o que fazer Eu mandava mensagem pra todo mundo Que tava aqui Pra ver O que tava acontecendo Mas ninguém sabia Me explicar as coisas direito Também Eu tava lá Não tinha como vir pra cá Mesmo se eu tivesse aqui Não teria como ir lá ver ele Porque ele não podia sair Cara O que mais me preocupou Lá dentro Eu tava preso Eu sabia que ia sair Beleza Só aguentar Um pouco Que eu vou sair A questão de Tirando Assim As coisas feias Que a gente acaba vendo Lá dentro Desagradável Ainda mais Eu sou uma pessoa mais Sensível Não é legal Mas cara Mas Ok Comigo tava de boa Eu falei Eu aguento Suave Foda mano É a preocupação Como que as pessoas lá fora estão Se as caras estão chorando Por minha causa Se as caras estão Porque mano Eu tenho uma notícia Se eu fosse preso Ninguém tinha que ficar Ficado sabendo Era mais suave Saí Fiquei Agora eu tive que sair de lá Ao invés de chegar Ai que tô em casa agora Que bom Vou descansar Relaxar Não Vou ter que sair de lá Preocupado E Tem que tranquilizar todo mundo Falar Sem celular Sem nada Vou ter que tranquilizar todo mundo Falar com todo mundo Comunicar Não galera Tô bem Relaxa Tudo certo Explicar Sem saber nem que estão falando de mim Uma notícia Tendenciosa Não sei nem Tem que explicar tudo Mano Sem saber como Então assim Saí de lá Piado Estressado Entendeu Já querendo Tomei Os remédios pra dormir Esses dias aí Mas lá você sabia da notícia já? Que tinha vazado isso? Sabia que no dia No dia Os caras ficavam comemorando lá Olha só como deu bom Cara Foi pela matéria Foi nojento Nojento Fala mesmo Nossa A matéria Nos colocou o jornal Fui com Poxa o microfone Mano E olha galera Só uma coisa que eu vou Fala lá Fiquei com muita raiva O que? Não ia falar esse assunto Mas foda-se Mano E assim Os caras que me prenderam por mídia Com certeza Não Com certeza não Mas assim Eu fico receioso Assim como eles me prenderam Injustamente uma vez Podem prender duas Então vai que Tem que armar um flagrante pra mim Alguma coisa Você sabe né De repente Então Eu tô tomando um cuidado extra Porque eu sei que qualquer hora Pode cair alguma coisa no meu carro De repente que eu não sei Você tá ligado que maldade tem de um monte por aí Não tô informando de ninguém Mas né Maldade tem de um monte Assim como teve comigo né Os caras comemorando lá Olha só como essa matéria deu boa Olha só Vendo o vídeo lá Eu ouvindo o vídeo lá Não tava vendo Mas eu tava ouvindo Puta A sorte começava a me tranquilizar E eu falei Mano Beleza Recordo que é O que eu vou falar Quando eu sair daqui Eu vou explicar tudo Não tenho Não tenho o que temer Eu sou verdadeiro como público Sou transparente como público Mano Me chamam de louco Me chamam de irresponsável Mal exemplo Posso falar o que quiser Mas ninguém nunca me chamou de falso Mentiroso Duas caras Entendeu Eu tenho muito orgulho Por quem eu sou Pelo público que eu tenho Então cara Falei mano Eu vou falar real Vou explicar real O galera vai me apoiar Vai me entender Entendeu Eu não fiquei preocupado com o minimagem Ai vou perder patrocínio As patrocínio me apoiaram pra caramba A Paula Principalmente aqui A Paula Me apoiou demais O dono Liguei pra ele Deu um apoio pra mim Mano Então assim Com relação a parte profissional Tirando os prejuízos né O assalto Que eu tive lá na minha casa Tá indo né Tô correndo atrás Mas o que eu falo Muita gente tipo Às vezes sai de uma situação dessa Cara Fica traumatizada Fica lá isolada Reclusa Não quer contato não Tinha que sair firme e forte Acabei de ser erguida E falar não Eu vou ter que mostrar Vou ter que fazer Vou ter que fazer desse limão Uma limonada E não foi fácil Mas Tô aqui Isso aí Isso aí Tinha que sair firme e forte